CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 E respondeu-lhe, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava-lhe pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase dois mil, e afogaram-se no mar, e os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecer ao endemoniado, e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for o endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decapolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar, e eis que chegou a um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo-lhe, Minha filha está moribunda, roga-te que venhas, e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia doze anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe aos seus discípulos, Vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor, para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e planteavam, Entrando, disse-lhes, Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse, Talita, come. Que traduzido é, Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou, e andava, pois já tinha doze anos. E assombraram-se com um grande espanto, e mandou-lhes expressamente, que ninguém o soubesse, e disse, que lhe dessem de comer. Não, 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 não. Obrigado.